Olá pessoas! E atendendo a pedidos de vocês, eu resolvi fazer a parte 2 de indicações de canais de culinária aqui no YouTube. Se você não sabe do que estou falando, tem o vídeo número 1 que eu vou deixar aqui no card pra vocês. Então tem lá 10 canais de culinárias que você... culinárias... de culinária que você deveria conhecer. E aqui vão mais 10 canais. Sim, são muitos canais de culinária aqui no YouTube. Nem parece que quando eu comecei há muito tempo atrás tinha, tipo, sei lá, 10 canais. 12 canais. Tanto que a gente fez até um churrascão pra juntar os canais de São Paulo pra todo mundo se conhecer na época. Veja fácil. Então vamos lá. Eu vou começar primeiro com o canal do Nando. Gente, vocês me pediram muito. Falaram de o Nando, Nando, Nando. E não é que eu conheci o Nando pessoalmente. Inclusive a gente foi tomar um café. E ele é uma pessoa maravilhosa, super fofinho, tem um sotaque muito gostoso. E ensina receitas de todos os tipos, doces e salgados, de uma forma bem simples e com imagens bem bonitas. Ele tem bastante cuidado com o canal dele. E eu gosto muito disso quando a pessoa tem esse cuidado especial em produzir o conteúdo. Então se você não conhece o Nando, vai lá conhecer que vale a pena. E a minha próxima indicação, na verdade, é quase assim... que né... Ó com cura aqui. Porque vocês todos me pediram Dani Noce. Então vamos lá. Indicação da Dani. A Dani é essa pessoa maravilhosa. Que inclusive já tem vídeo comigo aqui no canal. Se você não sabe, lá no passado, assim... A Gi do passado e a Dani do passado fizeram uma collab. Então se você quiser ver esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição. Tem no meu canal e também tem no canal dela. Eu vou deixar os dois aqui na descrição pra você. Vai lá ver a Baby Gi e a Baby Dani, como a gente era bem novinhas. Então assim, se você não conhece o canal da Dani Noce, a Dani é uma confeiteira formada lá em Paris. E ela ensina doces maravilhosos. Fora isso, ela tem o quadro lá de viagens. Que é lindo, assim... o visual é fantástico. O Paulo manda muito bem nas imagens. Então se você não conhece a Dani, vai lá conhecer. Porque eu não sei o que você tá fazendo na internet que você ainda não conhece. Então vai lá. E chegou agora a vez do Prato Fundo. Talvez você não saiba, mas o canal Prato Fundo foi um dos primeiros canais de culinária do YouTube. Lá no passado, ele capiu ali o seu lote e botou ali um canal de culinária. Então se você não conhece, vai lá conhecer. Porque o Hugo tem um cuidado muito especial com o conteúdo dele e só desde sempre. Ele trabalha ali no Food Style, deixa tudo bem bonito e gostoso. Pra você ficar com aquela vontadezinha de fazer, sabe? Então vai lá conhecer o canal dele porque é maravilhoso. E minha próxima indicação é o Receitas e Temperos da Sandrinha. Ela faz o canal sempre com muita alegria ali. E é sempre muito entusiasmada na hora de fazer as receitas. E ela ensina as receitas simples, sabe? Receitas assim do dia a dia. Aquele bolinho de vó pra você tomar no café da tarde, bem gostosinho. Coisas assim. Então se você não conhece, vai conhecer o canal da Sandrinha. Porque ela explica tudo tim-tim por tim-tim do jeito que vocês gostam. Seguindo aqui as indicações, vamos lá pro Manual da Cozinha. Se você gosta de receitas assim que renda pra família toda. E receitas tipo bolo vulcão ou coisas gigantes, por exemplo. Cozinha mais criativa aí dessas receitinhas que a gente sempre vê pelo Facebook que dá água na boca. Com certeza você vai gostar do canal. Então vai lá ver. E aqui vai uma indicação muito legal pra você que tá começando a cozinhar. Tem o canal O Chefe e a Chata. E se eu não me engano, esse canal era um quadro lá no canal da Lu Ferreira. Que é a Chata de Galocha. E acabou virando aí um canal no YouTube. E é muito legal porque eles estão ensinando a cozinha básica. Então eles estão ensinando a fazer arroz, feijão, farofa. Então se você tá aprendendo a cozinhar, com certeza esse canal é pra você. Então vai lá conhecer. E aqui a minha próxima indicação. Aquela indicação assim do Best Friend Forever, sabe? Então eu vou indicar pra vocês o canal do Rango, do Rafa. Que ele é, sei lá, talvez o Jamie Oliver do YouTube, eu diria. Pode ser que sim. Então assim, o de Rafa ele gosta de fazer receitas super criativas. Ele gosta de misturar muitos temperos, muitos sabores. E fazer coisas novas. Então eu acho muito legal pra você experimentar coisas diferentes. Então se você gosta de experimentar e tentar coisas novas. Vai lá conhecer o Rafa que eu tenho certeza que você vai gostar do canal dele. E vai se apaixonar assim pelo Rafa. Assim como eu, meu amigo, pra sempre. E agora a minha indicação é o canal Dica da Naka. Vocês inclusive que me indicaram ele, eu não conhecia. E ela é super simpática, muito alegre. E ela faz receitas que você possa vender. Então se você quer ganhar uma rendinha extra, vai lá conhecer o canal dela. Porque tem ideias fantásticas de receitas. Tenho certeza que você vai gostar. Outro canal que muitas pessoas me indicaram quando eu fiz lá o primeiro vídeo de indicações. Foi o canal Viver Sem Trigo. É um canal onde ela ensina receitas mais voltadas ali pra quem é celíaco. Então tem muitas receitas com farinha de amêndoas, com outros tipos de farinhas aí que existem. E a gente nem sabia. Então se você quer descobrir esse novo universo e tentar fazer receitinhas que fogem aí da farinha de trigo tradicional. Vai conhecer o canal porque é super legal. Eu mesma tô pegando várias receitinhas lá pra aplicar aqui na minha dieta. Já que eu tô fazendo uma dietinha aí um pouco sem trigo. Então vai lá conhecer que eu tenho certeza que vale a pena. E vamos lá pro meu último canal aqui da minha lista. Que vocês também pediram muito, me indicaram. E eu fui lá conferir o canal. E é realmente muito legal. O canal da mocinha, ela se não me engano é vegetariana. Então as receitinhas salgadas que ela ensina são nessa pegada vegetariana. Mas ela ensina também bastante doces. Ela ensina bastante docinhos desses que a gente faz ali na reunião de família. Pra servir ali no cafezinho da tarde. Então se você gosta desse tipo de sobremesa, vai lá conhecer o canal dela. Que vale super a pena. E aí se você gostou dessa indicações de canais e quiser ver outros canais que eu indiquei. Eu vou deixar o link pra vocês aqui no card. E também se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho pra receber as notificações e não perder nenhum vídeo. Um beijo e até a próxima.